Agradecemos a Deus, por mais que Deus, agradecemos a Pai para o que nós estamos vivendo e agradecemos a Cuala também, Senhor, que eu estou convidado por isso, para provar, para perguntar, por isso, e também por as dívidas da nossa curação. A pessoa, Senhor, toda a programação deste dia, Senhor, nascerado, estará presente, falando da nossa, que nós possamos ouvir, ó Pai, e colocar em prática a vida, assim que você quer ouvir, amém, Senhor, Pastor, amém, Senhor, Senhor, amém, Senhor, que eu peço em nome de Jesus, amém. Amém. Aí de pé nós vamos cantar o hilo 236, nós vamos louvar o Senhor, o nosso hilo, o nosso cantor cristão, 236. E a mão do Daniel, para nos dar, aqui, uma, é, reger esse hilo, 236 do nosso cantor. E a mão do Daniel, para nos dar, aqui, uma, é, reger esse hilo, 246 do nosso, Inождar. 해�a pra nós, de novo Daniel, para nos dar, aqui, uma, é, reger esse hilo, 236 do nosso Canto Coto Coro. Não Amém. 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 Nós vamos ler o texto desta manhã em artes capítulo 16. Eu leio os versos ímpares. Toda a igreja, dos versículos pais. Artes 16. E chegou a derbe e listra. E eis que estava ali um servo de discípulo por nome de Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas é pai grego. Paulo quis que este fosse com ele e tomando-o se considerou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares porque todos sabiam que seu pai era grego de quando ia passando pelas cidades que entregavam para serem observados nos repetos que haviam sido e sabedecidos pelos apóstolos e das leisões que enche a Josarei de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número e passando pela frígia e pela província da Tadá foi o objetivo de que os santos e assim que ela falava na raça e quando chegava a vícia intentavam ir para Bitínia mas o Espírito não o permitiu e quando passaram a província desceram a crótica e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo passa a Macedônia e ajuda-nos e quando depois dessa missão procuramos partir para a Macedônia concluindo que o Senhor nos salvava para desanuscar Deus a gente e navegando de troca fomos correndo em caminho direito para São Atrás e no dia seguinte para Teatras e amém para filhos que é a primeira cidade desta tarde a Macedônia e a minha rogou e estivemos alguns dias nessa cidade poder se assentar nós vamos orar mais uma vez agradecendo a Deus pela leitura da sua palavra família amém com Deus Senhor nosso Deus e nosso Pai estão nos céus nós somos gratos a Ti por mais dessa oportunidade que nós temos de estarmos reunidos entre nós obrigado Pai pela palavra que nós acabamos de ver Senhor obrigado Senhor porque por meio dos teus céus no passado a palavra pode chegar por nós e que nós tenhamos também Senhor o mesmo de repartir aquilo que nós recebemos com os outros em misericórdia das nossas vidas Senhor abençoe a esse culto que é para Tua amor e para Tua glória que tudo o que acontecer aqui continue sendo para Tua amor e para Tua glória para a nossa edificação para o nosso crescimento para que possamos o Senhor fazer as coisas de acordo com a Tua vontade é de uma noção de Cristo Jesus que eu oro e agradeço Amém Amém meus irmãos nós estamos no último trimestre do ano outubro do ano e o nosso tema do trimestre é uma igreja semelhante a Cristo está na expectativa da sua volta vamos repetir juntos uma igreja semelhante a Cristo está na expectativa da sua volta a divisa encontra-se em Apocalipse vamos ler a divisa também Apocalipse capítulo 22 nossa divisa verso 20 Apocalipse 22 versículo 20 onde Jesus nos conforta Jesus nos acalma dizendo que ele voltará vamos juntos aquele que testifica a estas coisas a estas coisas diz certamente cedo vem amém ora vem Senhor Jesus há uma outra versão que diz Maranata ora ora vem Senhor Jesus enquanto nós aguardamos enquanto nós esperamos Jesus a igreja de Cristo deve obedecer a ordem de Cristo estamos na expectativa da sua volta mas enquanto aguardamos nós realizamos missões nós vamos louvar o Senhor com o hino oficial que cantamos ou da campanha de missões nacionais entre o antes e o depois nós vamos cantar e novamente em pé porque a voz por melhor em pé e vamos relembrar da campanha de missões e ontem recebi uma informação dos irmãos que estavam na vigília nós ultrapassamos o nosso alvo pastor glória a Deus por isso então agradecemos a todos os irmãos e irmãs que contribuíram para a campanha de missões nacionais e este ano o alvo foi ultrapassado para a glória do nosso Deus para a glória Amém. 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 São Jesus, só Ele tem a transformação em vida. Vamos orar? Gostaria de convidar essa oração nosso irmão Gilberto Aldo, que olha a Deus pela vida todos os missionários, pela vida do pastor Milton que vai falar, a igreja nessa manhã, desafiar a igreja na parte da escola bíblica do Bricau também vamos orar bem Jesus muito obrigado Santo Deus do Pai pela oportunidade de estarmos na tua casa para orar para louvar o teu Santo e Divino nome Santo Deus do Pai abençoe todos os irmãos que estão são aqueles que ainda estão dirigindo para a tua casa tua palavra é a verdade que nós devemos ouvir nesse dia ó Pai, e guardar em nossos corações, abençoe o missionário que está conosco, Santo Deus do Pai para nos trazer a tua palavra a tua mensagem, e todos aqueles que ouvirem a tua palavra que abram os seus corações Santo Deus do Pai, para colocar em prática Santo Deus do Pai abençoe também o pastor os seus familiares também enfim, todos aqueles que estão aqui na tua casa para te louvar e engrandecer os seus Santos do Pai abençoe aqueles que estão em suas casas e aqueles que estão vindo ainda para a tua casa para ouvir a tua palavra em nome de Jesus que nós pedimos e o Senhor te damos amém a igreja pode sentar o pastor Mil do Monte pastor Mil do Monte está apurando o mundo gerente da Junta de Missões Nacionais e vai explicar melhor a sua função e vai trazer a palavra de Deus esta manhã a todos toda a igreja ontem ouvimos o pastor lá no Congresso de Missões da Igreja Batista Vila Sintra os irmãos que não estavam presentes a grande família estava, viu? tínhamos lá cinco irmãos mas à noite amanhã só eu com Ezequiel isso pela manhã então o pastor vai pregar agora pela manhã e no horário da EPT vem se atrasando um estudo para todas as classes teremos uma classe única hoje pela manhã seja devido pastor Mil do que Deus use obrigado pastor obrigado irmãos é um grande privilégio uma grande satisfação poder estar nesta igreja uma das nossas doze mil igrejas batistas espalhadas pelo Brasil muito bom não sei quantos aqui gostam de futebol São Paulo tem mais é um bom signo não é? acho que não tem nenhum flamenista aqui tem 40 anos não é? melhor dançados por que que eu estou conversando com futebol? você lembra de um jogador quem gosta de futebol deve lembrar de um jogador que em 2004 foi destaque no mundo chama-se Canavaro ele foi escolhido o melhor jogador do mundo no ano de 2004 se você gosta de futebol você deve lembrar dessa história e deve lembrar qual era a posição daquele jogador vem aqui vamos fazer um teste aqui quem gosta de futebol qual era a posição dele? zagueiro zagueiro fazemos um santista ali fazemos um santista ali que está entendido por que que eu estou conversando com essa história meus irmãos porque não é comum o melhor jogador do mundo ser um zagueiro o melhor jogador do mundo se tem a expectativa que é aquele que que faz gol que o futebol é feito de gols é muito interessante essa história porque mesmo no futebol nós precisamos de alguém que não está fazendo gols precisamos de alguém que também seja goleiro que seja uma boa zaga que faça um bom meio de campo porque essas coisas é que fazem o atacante de fato ser bem-se servido no seu objetivo e eu começo com essa história porque durante toda a minha vida ministerial eu tenho 21 anos de pastor durante 18 anos eu fui atacante e a 3 eu estou na zaga fez uma mudança bem radical nos últimos 3 anos a minha vida sempre foi muito envolvida com plantação de igrejas eu comecei no ministério pastoral com 22 anos de idade a plantar igrejas meu primeiro ministério foi plantar uma igreja exatamente com 22 anos de idade depois eu fui pastor de uma igreja que teve a graça de plantar 5 igrejas em 20 anos fui pastor dela por 15 ela tem uma filha a cada 4 anos e depois eu fui diretor executivo da conversão lá do meu estado sopiauense com muita ênfase também na plantação de igrejas em pouco mais de 3 anos nós conseguimos começar perto de 40 novas igrejas usando principalmente o programa chamado programa de formação dicionária da própria junta de missões nacionais por conta desse programa eu comecei um namoro com missões nacionais e esse namoro terminou me levando e eu acredito sim que foi a vontade de Deus não tenho dúvidas disso para deixar o ataque e ficar na ZAC eu gosto do carnaval porque ele foi o melhor do mundo a minha intenção é também ser o melhor é fazer o melhor independente da posição que cada um de nós esteja jogando então hoje eu trabalho numa área que não é o fazer gols que não é estar na frente do campo missionário hoje eu cuido da mobilização toda essa campanha é minha responsabilidade da junta a UPA a central de atendimento tudo isso é minha responsabilidade da junta só que sem isso o atacante vai ficar um pouco mais sem bola para chutar você tem que trabalhar bem aqui atrás para levar a bola do atacante então antes de começar na palavra rapidamente sobre isso um relatório sobre isso a junta tem hoje por conta desses zagueiros não apenas eu mas uma porção de outros zagueiros vários outros zagueiros nós temos a graça de administrar sua oferta de modo que somente 10, 11% fica na sede e 89, 90% é de fato para o ataque é de fato para o benefício nós temos 38 pistolandos nós temos dois afanatos nós temos uma escola nós temos uma série de outros projetos que envolvem muitas questões administrativas e trabalhamos para que todas as questões administrativas para que a zaga consuma menos recursos para que os recursos de fato estejam lá no campo depois você entende a importância de também ter um bom carnaval na junta a junta só para você entender um bom exemplo disso nós temos hoje cerca de 400 alugueis na junta as duas principais contas as duas principais despesas da junta as folhas de pagamento dos nossos missionários e os aluguéis estolândia de congregações as congregações geralmente são as próprias casas dos missionários assim por diante 400 aluguéis quantas pessoas você acha que cuidam de 400 alugueis na junta aproximadamente não são 400 aproximadamente quantas pessoas você acha que nós temos na junta para cuidar disso 5 com 5 não chegaríamos a 10% na sede somente uma pessoa uma pessoa responsável por acompanhar os contratos se está tudo ok levar isso dentro do correio pintura reforma reclamação tudo o que você imaginava os aluguéis uma pessoa que cuidasse em todo o ano por isso a gente consegue ter essa meta de usar menos recursos na sede para sobrar mais recursos para o campo missionário e por que precisamos disso primeiro porque é justo segundo em outro relatório que você vai entender mais ainda a importância dos zagueiros aqui quantas igrejas nós temos no Brasil 12 mil quantas aproximadamente participam da campanha quantas ah se fosse 40% era tão bom se fosse 40% ao invés de 700 missionários nós teremos mil em média do Brasil 30% São Paulo ano passado foi 36 e o de janeiro 40% mas no restante do Brasil derruba para baixo a média foi 30% para ser bem exato 31% então a gente tem hoje 700 missionários temos inúmeros de projetos só as cristaladas já consomem você imagina o que é 5 mil refeições todos os dias nas cristaladas você imagina que atendem 105 mil pessoas por ano nas cristaladas isso com 30% das igrejas igual a igreja dos irmãos aqui que fizeram a campanha então a gente precisa muito de uma zaga para administrar isso e nosso objetivo é o meu eu fui chamado para a junta morava no Pioí quando eu entrei na junta fui para Recife para cuidar de igreja multiplicadora e hoje no Rio de Janeiro para esse papel de mobilização esse é entende porque a gente precisa de uma mobilização porque nós só vamos fazer mais além do que as igrejas fazem porque os irmãos são responsáveis por alcançar projetas cruzes não há necessidade de missionários projetas cruzes porque os irmãos são esses missionários mas há necessidade de missionários na Amazônia há necessidade de missionários no sertão Rio Grande do Sul onde a gente tem uma igreja batista para cada 70 mil pessoas e assim por diante há necessidade desses lugares nós só vamos conseguir chegar nesses lugares se a gente conseguir mobilizar mais igrejas isso não apenas vai nos dar mais recursos como isso também vai fazer com que mais igrejas estejam participando desta obra que não é de uma pessoa mas é a obra que o Senhor Deus deixou para cá na de nós então muito obrigado pela campanha Deus abençoe essa oferta que nós possamos enviar se tiver problema no poder usa as nossas contas nos manda o recebo nós vamos enviar e vamos continuar avançando levando Jesus que é transformação em vida e me permite o pastor mais três minutos só para fechar o exemplo de transformação em vida muito forte que é dessa nossa igreja os irmãos conhecem a história dela ficou muito notória tanto no Fantástico quanto na campanha mas há uma parte bem interessante da história dela que não está nem no Fantástico nem na campanha os irmãos viram na história dela que ela foi presa com 16 anos de idade ela ficou em torno de 25 anos na cadeia depois do evento ela ficou 27 anos presa 14 anos depois vivendo na rua 25 na cadeia 14 na rua como bruxa a vida dela é outra hoje hoje ela é uma missionária hoje ela estuda missões se você pergunta para ela qual é a disciplina que ela mais gosta ela vai dizer que é hebraico depois de 60 ela começa a estudar conclui o ensino médio na Cristolândia depois de 60 e agora estuda no Ciro mas há outras histórias dela quando ela foi presa foi 16 anos de idade irmã Silvia ela deixou uma filha de 9 meses de idade ela nunca viu essa filha ela sabia que tinha uma filha então não viu essa filha quando ela saiu da cadeia que ficou nas ruas e foi alcançada pela Cristolândia ela foi para a Cristolândia numa quinta-feira na sexta sem saber o irmão dela havia feito uma promessa um voto um culto tinha dito se eu encontrar minha irmã eu me converto cinco anos atrás no dia seguinte ele vai na Cristolândia e encontra o suído ele não pode falar com ela porque ela está naquele processo de ficar no isolamento sem receber visita para perder o foco realmente do mundo para se intoxicar o irmão sabe eu lhe encontrá-la agora vai para casa e faz cumpre a promessa se converte hoje é presbítero de uma santidade de Deus em São Paulo e quando ele pode encontrar com ela ele leva um recado da filha eu nunca tive mãe não preciso de mãe não me preocupo de boa que ela é ela ainda deixa a Silvia ver os dois netos que ela nem imaginava que tinha mês de maio as profetas foram passarem da Silvia de Rio de Janeiro para São Paulo e a Silvia foi lá na casa da filha e as duas então começaram uma nova relação Silvia entrou de casa dentro sem avisar sem pedir licença deu abraço na filha também sem saber se a filha queria e disse filha vamos nos dar uma chance e a filha naquele dia respondeu dizendo mãe Deus também já está trabalhando por causa vamos dar uma chance e hoje elas conversam muito no telefone no whatsapp sabe o que vai acontecer de exemplo elas vão passar o primeiro natal e o primeiro ano novo juntos como mãe e filho o evangelho é a história da transformação é a transformação completa aquela menina foi criada no evangelho pela volta hoje está envolvida literalmente na maconha e esperamos que essa transformação seja tão completa que aquela filha agora não apenas se reconciliou com a mãe como volte para o evangelho o evangelho é transformação e vida e nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus capítulo 13 aproveitando do culto para introduzir o nosso assunto de hoje pela manhã que é a igreja que nos explica pastor Cláudio só pediu que a gente focasse muito nesse aspecto de igreja multiplicadora igreja multiplicadora meus queridos é simplesmente retornar ao princípio bíblico de que cada um de nós precisa fazer discípulos igreja multiplicadora numa palavra é esta fazer discípulos numa expressão é isto fazer discípulos até o capítulo 13 nós temos a famosa história a parábola do semiador se você observar bem Jesus gostava muito muito de parábolas que envolvem semente que envolvem crescimento que envolvem multiplicação e não apenas porque aquela cultura era uma cultura agrária era uma cultura muito de roça era uma cultura muito de plantio não existia indústria naquela época óbvio mas também porque a ideia da semente ela é muito preciosa para a multiplicação Jesus inclusive ilustra isso de forma prática na sua vida nós vamos ler na parábola do semiador Jesus ilustra de forma prática na sua vida Jesus desenvolveu o ministério de aproximadamente três anos sabe que de um ano ele não tinha notoriedade ele ainda não era conhecido cerca de seis meses depois de ficar bastante conhecido você vai perceber nos evangelhos que Jesus está fugindo da fã Jesus está fugindo dos locais onde ele é muito conhecido você vai ver isso no livro de Marcos capítulo 5 você vai ver isso no livro de Marcos capítulo 15 em que Jesus está indo para lugares onde ele não é nada conhecido ele sai da região da Judéia isso é conhecido pelos teólogos como época das retiradas então ele sai de locais onde as pessoas o conheciam onde as pessoas queriam os seus milagres e foca um tempo muito precioso fazendo o que nós vamos ler em Marcos 13 cuidando da semente cuidando dos seus apóstolos de modo que quando Jesus volta para os céus ele não deixa uma mega igreja embora ele tivesse condições de ter deixado uma grande igreja mas ele deixa um pequeno grupo ainda em Matu mesmo que ele tenha se dedicado tanto àquele grupo um grupo que é esse grupo que vai se multiplicar esse exemplo da vida de Jesus está muito é muito bem aplicado é uma boa aplicação do que nós vamos ler em Mateus capítulo 2 a partir do versículo 3 em diante diz e falou muitas coisas corporal dizendo esse que o semeador só ia semear e quando semeava uma parte da semente caiu à meia do caminho que vieram as aves e a comer outra parte caiu em lugares perigosos onde não havia muita terra e logo nasceu porque não tinha terra profunda mas sendo o sol queimou-se e por não ter raiz secou-se outra caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocar mas outra caiu em boa terra e dava fruto um a 100 outro a 60 e outro a 30 a boa a lição principal dessa parábola é que a semente não é culpada se não tem fruto a semente é boa quando ela cai em uma boa terra ela vai dar fruto de acordo com a sua capacidade mas a semente sempre vai se multiplicar a semente que é a palavra de Deus não tem problema não é a palavra que precisa ser mudada para que haja crescimento para que haja multiplicação ela está pronta para produzir fruto quem tem que mudar é o terra o problema não está na semente o problema está no terra e a ideia que vai passar nós vamos ler daqui a pouquinho então no versículo 19 em diante a ideia que vai passar é que nós precisamos cuidar bem deste terreno e esse é um princípio básico de igreja multiplicadora nós não podemos simplesmente errar e realizar nós não podemos simplesmente lançar a palavra ontem eu mencionei que a igreja multiplicadora é fruto de uma boa reflexão que os batistas fazem e essa reflexão envolve a negra trans que aconteceu no ano de 2012 quando 65 mil batistas foram às ruas do Brasil evangelizaram qual foi o resultado? um grupo de paulistas vai para o Piauí passa 15 dias dormindo numa escola pública no colchonete na muriçoca no mosquito no pé do longo no calor evangeliza 15 pessoas por dia ao final tem quase 2 mil pessoas evangelizadas ao final tem 300 convertidos e 3 meses depois onde estão aqueles 300 convertidos? foi a semente que os irmãos levaram que não é boa? não os irmãos estavam pegando a palavra onde está o problema? Jesus é constrói nessa palavra que não é a semente é o que nós fazemos nós entendemos e isso é o origem de igreja no explicador que semear não é suficiente porque ao semearmos a semente pode cair em terrenos como estes e não vai frutificar porque é um terreno que nos dá pronto para parar para a palavra isso não significa que a gente tem que esperar um tempo para que o terreno esteja pronto isso significa que nós temos que ser aqueles que vão lá no terreno planta semente e fica ajudando essa semente fica fazendo o que precisa ser feito para que essa semente cresça se é o caso fica cavando fica botando água fica pondo água para que a semente brote naquela terra esteja fica espantando os pássaros para que não peguem a semente fica arrancando os espinhos para que a semente possa crescer e o básico disto é que isto só é possível se for através de um relacionamento só é possível se for através de relacionamento então antes de pensar em cada parte da palavra meus irmãos do Dota Show será que você consegue colocar aquela foto que eu pedi por favor será que você consegue? a foto que eu estou pedindo para eles colocarem ela está atribuída a Padre Fábio de Mello na verdade é um print de uma postagem em rede social que está atribuída a Padre Fábio de Mello eu não fui atrás para saber se de fato foi o que postou ou se foi uma montagem a RIS só colocar o fato que você puder eu não fui atrás para ver se de fato ele se postou porque a mensagem independente dele ou não certamente não viria de um evangélico e é uma grande lição para a gente ele está dizendo eu não sei se você consegue enxergar daí mas a postagem diz o seguinte então o jovem se converte deixa de participar do churrasco na família deixa de frequentar a pizzaria no final de semana com os amigos do mundo não visita a tia doente porque está tarefado na igreja não joga mais futebol com os amigos mundanos para de ir à praça da cidade para fugir da aparência do mal e deixa de apreciar em geral porque são coisas do mundo e automaticamente do diabo tudo isso na ilusão de estar se santificando quando não percebe quando na verdade não percebe que eu geralmente não produzo santos e sim alienados essa é a crítica que nos é feita e por isso a dificuldade de multiplicação porque de fato nós somos vistos hoje como pessoas que depois que nos convertemos deixamos de ter relacionamento com quem não é convertido há uma grande estatística real quanto mais tempo de conversão menos menos a vida que não acontece menos andanças naquelas terras que nunca vão frutificar e a gente fica na ilusão de que se eu passar por aquelas terras que não vão frutificar e jogar a semente a semente por si só vai fazer a diferença vai produzir o resultado produz acho que a palavra que está dizendo é o resultado que é temporário a solução que foi o que Jesus fez inclusive me repito ele se ausentou daquele momento público daquele movimento público para passar mais tempo com os seus discípulos porque os seus discípulos precisavam frutificar a semente que ele estava plantando no coração dos seus discípulos precisava frutificar isso precisava que ele estivesse regando muito bem aquela semente igreja multiplicadora chamada vivemos a palavra de Mateus 13 a calarmos a boca da Fábio de Mello de quem quer que concorde com ele e passarmos a ser vistos como Jesus qual era o apelido de Jesus? amigo de publicanos e pecadores Jesus tinha esse apelido não era o diferentão não era o isentão de outra palavra muito na roda hoje ele era amigo de publicanos e pecadores há um texto de Lucas capítulo 7 que é extraordinário Jesus está sentado como é o costume da época as mesas eram baixinhas portanto você sentava no chão ele está sentado com as pernas para trás e chega uma mulher de baixa moral e começa a beijar os pés de Jesus a enxugar os cabelos os pés de Jesus que estavam sendo molhados com as suas lágrimas com os seus cabelos e as pessoas não olham para Jesus dizendo se aqui em público ela está beijando os pés você imagina o que ela faz em outro lugar as pessoas não fazem uma má interpretação de Jesus por quê? porque Jesus era tão santo que não cabia aquela má interpretação já o santo ele era santo e mesmo santo era amigo de republicanos pecadores porque a santidade não estava na sua roupa não estava nas suas amizades a santidade não estava do jeito que andava a santidade estava no seu caráter dentro dele antes eu criei eu tirei que entendeu isso é uma frase que atribui da tirelica na internet que ele diz o seguinte toda vez que eu tentei fugir de mim para onde eu ia eu estava lógico não dá para fugir do pecado fugindo das pessoas fugindo dos locais porque para onde eu vou eu estou e o pecado a santidade precisa ser daqui para fora e não de fora para fora não é minha roupa sou eu e da entenda entendendo isso se aceitamos isso se aceitamos que o nosso papel como cristão deve sim ser nos relacionar nós vamos cumprir mais facilmente a palavra de Deus mas Deus repito 3 quando aceita o 19 Jesus explica que aquele que é semeado à beira do caminho é aquele que ouve a palavra do reino não entende tem um alegro e arrebata o que ele foi semeado no coração este é o que foi semeado à beira do caminho semana que vem eu vou prover o Piauizão hoje de manhã quando eu tomava mano eu estava pensando nas casas de oração prover o Dom José que eu quero muito que se converta e por que que José ainda não se converteu na cabeça dele se ele se converter ele vai ser exatamente isso um crente alienado que não tem amigos que não se diverte a palavra ele é ser ela entende que deve se converter mas ele não tem coragem de tomar uma decisão por medo do que vai acontecer depois infelizmente quando eu tive as melhores oportunidades de falar de Jesus pro José eu já estava morando longe do José o que que eu estou dizendo com isso José é um grande exemplo de alguém que está ouvindo a palavra gosta mas imediatamente vem um pássaro e lembra você vai parar de se divertir se se converter você quer se converter porque você entende que é certo mas você vai parar de se divertir e aquele pássaro vai lá e rouba sem atos toda pregação é assim o que que José precisa de mim ou de outros eu já tenho tentado tanto que outras pessoas me ajudem na evangelização do José que mora perto dele não teve que eu seguir precisa que alguém vá lá e diga você não vai parar de se divertir nós temos uma diversão diferente uma diversão saudável nós temos uma vida diferente na igreja a comunhão que temos entre nós muito melhor do que a comunhão que você encontra onde você está e mais nós não estamos preocupados somente com diversão porque você tem que se preocupar com a sua salvação isso é o mais importante era preciso que essa palavra que ele ouve era preciso que alguém estivesse perto dele eu lamento hoje não poder estar perto para fazer isso e repito quando tiver as oportunidades já não estará perto é preciso que aquela semente que é plantada precisa agora ser precisa de alguém que esteja lá para espantar esses pássaros eu posso dizer isso no cúlpito eu posso dizer isso na evangelização posso mas na hora que eu der as costas o que o pássaro vai fazer? vai voltar o maligno vai voltar lá e vai dizer não faça o que você está querendo você pode alegar é porque ele não quer tomar a decisão você pode pensar porque ele é fraco Pedro é fraco Pedro mudava de opinião a todo instante Jesus estava lá espantando os pássaros a todo instante uma vez ele espantou bem forte e disse arreda de mim satanás outra vez ele disse quando tu te converteres Pedro você ainda tem que se converter quando tu te converteres tu vai cuidar mais do Deus se não estivermos perto nós não vamos fazer com que os pássaros sejam expulsos da vida dos José e dos Pedro e a nossa evangelização dos poucos será totalmente frutífera não é errado evangelizar mas simplesmente seriar será totalmente infrutífera sem o relacionamento não é mais o que ser o segundo terreno Jesus menciona dizendo que no versículo 20 é o que foi semelhante dos lugares perdedosos é aquele que ouve a palavra logo recebe com alegria mas não tem raiz em si mesmo e antes é de pouca adoração e sobrevindo angústia e perseguição por causa da palavra logo se escanece é aquele que aceita mas as mudanças que ele tem que tomar que ele tem que fazer são tão grandes que não dá pra ser uma decisão puramente emocional ele quer mas por enquanto está uma decisão um querer emocional não um querer de fato de verdade isso acontece todos os dias conosco o pastor prega coisas maravilhosas e a gente toma uma decisão de mudança mas essa mudança que a gente quer que a gente sai daqui disposto a fazer ela não dura até terça-feira a palavra que eu vejo no domingo que nos toca que nos constrange a ver uma vida diferente nós experimentamos isso semana após semana nem sempre ela dura até terça-feira na nossa decisão mas me vem à mente aqui agora o Lucas o Lucas a Gabriela levou o Lucas por conta de jovens com o Cristo uma programação meio estranha meio diferente de evangelização ao final daquele encontro o Lucas disse eu nunca me senti tão amado nem por Deus nem pelas pessoas como eu estou me sentindo amado aqui como não se converter o Lucas homem era casado com outro homem ele era a mulher se vestia como mulher depois do JC o Lucas cancela o seu Facebook para criar um novo onde ele é homem ensina aqueles relacionamentos e se entrega a missões a igreja buscando de fato ter uma vida diferente ora lê a Bíblia vai para a viagem para a congregação para evangelizar nas congregações e volta muito animado mas os desejos continuam lá e faltou a todos nós eu estava envolvido nessa situação mesmo morando distante mas era com quem o Lucas conversava às vezes na madrugada faltou a todos nós sabedoria para não deixar o Lucas apostar todas as suas fichas numa única coisa ele acreditava que se ele fosse um jovem a vida dele seria diferente ele queria mudança ele queria ficar livre daqueles desejos e então ele se escreve na Jocão de Curitiba que é a melhor escola da Jocão do Brasil a mais estruturada a melhor de todas em Curitiba e conta toda a sua história eu lembro bem daquela madrugada quando o Lucas chega em casa e abre o seu e-mail e está lá a resposta da Jocão você não pode se matricular você precisa primeiro vencer essas questões de sexualidade para depois você se matricular no futuro você pode dizer que o Lucas é fraco e que o Lucas nunca se comente pode mas por conta daquilo Lucas de fato se afasta não permanece a gente insiste mas ele não permanece hoje quando eu converso com o Lucas ele diz pastor não sei mais o que eu sou porque eu não desisti da evangelha mas eu não estou para o evangelho eu moro no Rio eu moro no Maranhão que nós falhamos eu não estou colocando a culpa em nós porque no final dos tempos ele vai ser julgado por ele mas não por nós mas estou colocando a nossa responsabilidade antes que ele seja julgado essa é a nossa responsabilidade nós falhamos e não prepará-lo para ser grande para ser só forte que veio sobre aquela raiz que não estava eu não estou julgando nem a mim nem ninguém que estava perto do Lucas mas tentando fazer aqui uma explicação faltou em vez de empurrado para o trabalho evangelístico para a gagem missionária em vez de envolvê-lo nas atividades da igreja faltou envolvê-lo na palavra na oração para que aquela raiz pudesse se fortalecer e se ver eu não sei quantas vezes você já teve experiência de evangelizar pessoas dessa natureza homossexuais esse é um bom exemplo de que eles podem ouvir a palavra e queiram mas as coisas que eles enfrentam são muito fortes não é a palavra que não produz tudo é que o terreno está preparado e quem tem que preparar esse terreno nós o Espírito Santo vai nos usar para preparar esse terreno no terceiro exemplo é aquele que foi semeado entre os Espíritos qualquer palavra mas os cuidados deste mundo a sedução das riquezas ou quaisquer outras tentações sufocam a palavra ela fica infinitiva as próprias tentações o Lucas pode ter esse um exemplo para se ver que as tentações sufocam mas eu quero citar outro fracasso que eu estou no convite que é o exemplo da Ruth a Ruth ela secretaria da Ruth era uma das principais livros da igreja mesmo que ela não estivesse sendo secretária não estivesse tendo nenhuma função a gente sempre acreditava na Ruth e era a gente sempre pedia conselhos entre vários outros livros era promotora de missões a Ruth começou então nós não percebemos ela começou a se afastar de nós tentávamos mais de para ela a liderança era na maioria feita por pessoas casadas e a Ruth não mas não percebemos mas a Ruth deixou de andar conosco e ela alegava pastor a maioria de vocês quando saia à noite tomava pizza para qualquer coisa são casados eu me sinto destoado eu me sinto fora porque eu sou solteiro e nós não percebemos que estava entrando na cabeça da Ruth a seguinte ideia eu já tenho em 73 eu não vou casar e eu não vou ficar dando com essa turma de velhos casados eu tenho de encontrar uma turma que seja a minha e já que eu tenho mais de 30 a minha turma também é velhos adolescentes ou jovens a minha turma é qual? e nós não percebemos que a Ruth estava procurando a sua turma não na igreja que a Ruth estava encontrando a sua turma não na igreja a Ruth hoje tem fé mas está a sua turma não se vê retornando nós não percebemos porque o discipulado não é simplesmente estar no mundo o discipulado não é simplesmente sair para comer pizza domingo à noite o discipulado é é vida na vida nós podemos sair todos os domingos para comer pizza depois do culto e não fazermos discípulos com aquelas pessoas que estão conosco é um dos meus álbuns de oração uma das pessoas que oram todos os dias a noite todos os que estão tivéssemos os exemplos mas eu imagino que isso já foi suficiente para que você comece a perceber a lição da parábola de Mateus 13 semear é a parte mais fácil semear é a parte menor do processo de ver a palavra frutificada eu sei que aqui tem pastor não por pensar não por gente que tem de conversar mas porque é comum eu sei que aqui tem gente que nem semeia mas semear para você que semeia é a parte mais fácil é a parte menor discipulado que é a base de igreja consplicadora é muito mais do que semear é se ver como diz a nossa divisa de missões nacionais Jesus da transformação e vida porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens nosso objetivo é sim e a palavra seja pregada a todos seja pregada aquela terra que vai na beira do caminho seja pregada aquela terra seca aquela terra dura seja pregada aquela terra que o espírito nasce com muita facilidade parece que tem semente misturada com a terra o objetivo é sim que todos ouçam da palavra mas só jogar a palavra é fazer o que nós fizemos em 2012 que caiu a ficha que não é o ideal nós simplesmente vamos evangelizar ao pé da letra Jesus nunca mandou evangelizar ele mandou fazer discípulos pelo discípulo eu posso frutificar na beira do caminho porque eu vou estar lá junto do meu discípulo espantando afastando o maligno das almas eu posso fazer discípulos na terra seca porque nós está lá regando cuidado eu quero terminar com um bom exemplo com um bom exemplo eu falei de fracasso mas eu quero lembrar um bom exemplo e pelo tempo você está só um que é o Arinaldo eu me converti no Arinaldo primeira atitude que eu fiz me afastar do Arinaldo afinal de contas agora eu sou crente no Arinaldo não crente as machos companhias corrompem os mãos dos todos agora eu sou crente e estou fora do Arinaldo eu fiz o contato com o Arinaldo um belo dia alguns anos depois eu me encontrei de novo com o Arinaldo ele alegou o cara se sumiu se converteu e sumiu e desapareceu e o Arinaldo contou com a experiência de vida dele por causa daquela experiência eu me senti muito à vontade para falar de Jesus para o Arinaldo falei o Arinaldo se converteu no domingo seguinte quinze dias depois eu fui visitar o Arinaldo ele está lembriando o Arinaldo ali eu trago